Afinal de contas, o FC 25 é igual ao FC 24? Eu recebi muitos comentários a respeito do FC 25, falando que é o mesmo jogo, que a gameplay não mudou em nada, que eles só trazem novidades que não interessam e que a gameplay que eles têm que mexer não foi mexida. Então eu resolvi responder alguns comentários de vocês, beleza? Mas pra começar, vamos lá, eu tenho que alertar vocês, tá? Eu testei o jogo muito pouco. Eu joguei, basicamente, três partidas de 11 contra 11, contra o Mu, inclusive, que estava no evento comigo, e joguei modo Rush uma vez só, tá? Então, assim, eu joguei pouco, mas só pra vocês terem ideia, tá? Eu vou pegar o primeiro comentário aqui, ó. Vai ser um jogo novo ou só vai atualizar por cima do FC 24? Esse comentário, mano, tem de monte por aí. O pessoal só comenta isso, né? Eu acho que eu entendo a galera que pergunta isso, porque quando a gente compra um jogo novo, a gente sempre quer ter aquele impacto, né? Aquela mudança visual e também no gameplay. E se tratando do FC e os antigos Fifas, né? A gente vem sempre, basicamente, com o mesmo jogo, né? Com poucas atualizações de gameplay e gráfico. Então a gente pega lá o FIFA 20, parecido com o 21, 21, 22, 23, com o FC 24. E agora o FC 25 vai sair, pelo que a gente viu e pelo que eu joguei, é realmente parecido com o FC 24. Não ache que vai ser uma mudança gráfica e de gameplay, porque não é isso, tá? Não é isso. Pelo pouco que eu joguei, olhando assim, ó. Tipo assim, você tá aqui na frente, jogando o FC 25, e tem uma pessoa do lado jogando o FC 24, você não vai notar qual é o 25, qual é o 24. Visualmente, é igual. A gameplay é basicamente igual, com pequenas melhorias. Com polimentos. Tá um pouquinho mais suave pela versão que eu testei. Eu testei pouco, tá? Então, assim, até o lançamento eles podem mudar isso que eu tô falando, mas a versão que eu testei, que era de maio, pra você ter uma ideia antiguinha já, né? É basicamente a gameplay do FC 24, com pequenas melhorias, pequenos polimentos, a questão gráfica. O que melhora é o reflexo, é a iluminação, e é isso, tá, gente? Então, você não vai ter aquele impacto, nossa, esse jogo aqui é diferente, hein? Caramba, e ele lançou realmente agora um UFC aqui, que é totalmente diferente, com gráfico revolucionário, com a gameplay completamente diferente? Não, não é isso, tá? Não é isso. É basicamente o mesmo gráfico, com pequenas melhorias, e a mesma gameplay, com pequenas melhorias também. Então, fica ligado nisso. Eu já vou pro próximo comentário, que é o seguinte, né? Em resumo, a maior novidade é um modo de jogo, que você vai jogar uma vez e nunca mais vai pegar. Tá, ele tá falando isso do modo Rush, que de fato é a novidade que vai ter. O modo Rush vai estar em todos os modos, o modo carreira através da base, vai ter no Clubs, e vai estar no Ultimate Team, e nunca mais vai pegar. Você vai jogar uma vez e nunca mais vai pegar. Comentário do nosso amigo Felipe. Cara, eu testei, tá? Como eu falei, joguei uma vez, achei divertido. De fato, não sei se vai pegar ou não. Mas eu achei que foi uma boa adição, porque ele tem essa função mais social. Você joga com quatro amigos, ou você entra no lobbyzinho, é muito mais fácil do que jogar 11 contra 11, por exemplo, no Clubs, né? Então, realmente, pode ser que não pegue. Mas eu acho que ele tem chance de pegar, por ser, assim, uma pegada mais casual, mais divertida. Você entra ali, pô, vou abrir aqui meu Ultimate Team, ou meu Clubs, vou entrar num lobbyzinho, se eu não tiver nenhum amigo online, e vou achar uma partida pra jogar rapidinho, é sete minutos e é divertido, tá? E aí, uma coisa boa do Rush é a gameplay, que eles trouxeram gameplay do 11 contra 11. Não é gameplay do antigo modo volta, que era, né, aquela parada mais... mais pegada de street, mas não era tão legal. Essa é a verdade. Outro comentário que eu recebi muito, né, a respeito de Brasileirão e Seleção Brasileira. Aqui o comentário foi do Lucas Gabriel. Não, na verdade, eles não falaram nada, mas eu tenho certeza que a gente não vai ter o Brasileirão, tá? Porque a parada do Brasileirão não é simplesmente a EA querer botar no jogo dela. É muito mais além disso. O problema do Brasil, de a gente não ter campeonato brasileiro, Série A, Série B e Série C, é que no Brasil você não tem uma liga, né, como a Premier League, por exemplo. A EA, pra botar a Premier League no jogo dela, ela vai lá na Federação da... sei lá, na Premier League, e compra um pacote, tá? Milhões, sei lá, quanto de grana, muita grana, e ela tem direito de usar a imagem dos jogadores, os times, os uniformes, os estádios, tudo que envolve Premier League. No Brasil, não tem isso. E aí tem um problema pior. Pra EA usar os times do Brasil, ela tem que negociar com um time, deve provavelmente ter que negociar com a CBF, tem que negociar com jogador por jogador, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Imagina, isso é, mano, coisa de maluco. Não dá. Tipo, imagina negociar jogador por jogador, pra incluir no jogo, negociar com um time, com a CBF, realmente é uma parada muito, muito complexa, né? Então, infelizmente, a gente não vai ter brasileirão. Um dia, se a gente tiver uma liga no Brasil, aí provavelmente a gente vai ter, porque aí vai entrar em contato com essa liga, vai comprar os direitos, aí envolve tudo, né? Se realmente for feita dessa forma, tipo a Premier League. Mas, por enquanto, infelizmente, não é assim. É uma pena, mano. Eu torço muito pra gente ter um brasileirão. Pra mim, como criador de conteúdo, seria maravilhoso, porque o público brasileiro adora assistir Campeonato Brasileiro, tendo um jogo com Campeonato Brasileiro 100% licenciado, ia ser incrível, né? E eu também gosto de jogar com o time brasileiro, mas, infelizmente, não vamos ter, e não sei quando a gente vai ter uma liga no Brasil. Só pra vocês terem uma ideia, a EA antes trazia o brasileirão, bem nas antigas, né? Mas ela teve vários problemas. Os jogadores começaram a processar a EA, porque ela falou, nós não demos direito pra vocês botarem a gente no jogo, né? Cobrando direito de imagem e outras coisas. E aí, vários jogadores brasileiros começaram a processar a EA, e a EA simplesmente tirou, né? O brasileirão. Então, é isso. Temos que aguardar formar uma liga no Brasil, uma liga aí com os moldes da Premier League, da La Liga, e retorcer que isso aconteça logo. Pelo amor de Deus, né? Também ninguém aguenta mais CBF. Essa é a verdade. Nosso amigo aqui, ó, o Power93, me responda uma coisa. Os jogadores ainda patinam dentro de campo? Tô querendo dizer se os personagens ficam deslizando enquanto correm, tá ligado? Muita gente reclama dessa gameplay do UFC, que é de patinação, né? Não gosta, né? Do FIFA, dos FIFA antigos, e do UFC 24, e agora com o UFC 25. Isso vai mudar? Ah, como eu disse, joguei apenas três jogos de 11 contra 11, muito pouco. Mas, como eu falei, a gameplay é idêntica praticamente à do UFC 24. Então, se você acha que patina no UFC 24, você vai continuar achando que vai patinar no UFC 25. Eu joguei a versão de maio, como eu disse de novo, é sempre bom alertar vocês. E é isso, cara. Eles trouxeram pouquinhas melhorias na gameplay, pelo que eu vi. Tá um pouco mais suave, alguns movimentos, o uniforme tá mexendo mais bonito, e aí também dá uma impressão diferente ali na gameplay. Mas, é basicamente o UFC 24. Tá, então é isso. Fiquem com isso na mente. Tem o novo formato da Champions League? Tem cinco substituições? Tem o bug da janela de transferência no modo carreira? Cara, o formato da Champions League, ninguém nos informou no evento, eu não sei, tá? Mas, agora, achismo meu. Vamos lá. A EA tem a parceria com a Champions League. A Champions League, né, é totalmente licenciada dentro do jogo. Então, eu acredito que teremos, sim, o novo formato. Mas, isso não foi passado, é achismo meu. Cinco substituições. Não sei falar. Também não passaram. Eu sei que agora o banco de reserva você vai poder botar nove jogadores, o que é legal. Tem o bug da janela de transferência no modo carreira? Cara, simplesmente também não sei se eles vão corrigir isso. Na verdade, eu não sei nem que bug é esse, tá? Vamos ver também quando eu tiver oportunidade de testar mais o jogo. Se eu tiver oportunidade de testar antes do lançamento, eu vou tentar cobrir essas coisas e vou tentar trazer pra vocês em um vídeo também. Outro comentário excelente. Isso aqui é maravilhoso. A EA te pagou quanto pra falar essas maravilhas todas? Bom, eu acho que realmente a galera tem muita curiosidade sobre isso, né? Porque eu vou em evento, sempre tô participando das coisas da EA e acredite, a dona EA me pagou um total de zero reais. Nada. Ela não pagou nada. Ela me convida pra ir no evento, ela me leva, mas não me paga pra fazer o vídeo e não me paga pra eu falar sobre o FC 25, no caso, que foi o vídeo que eu peguei esse comentário. O que aconteceu nesse vídeo? Eu falei das novidades que eles apresentaram. Eu simplesmente peguei o que eles passaram pra mim e passei pra vocês. Em nenhum momento eu falei que são novidades maravilhosas, em nenhum momento eu falei que vai ser um jogo maravilhoso, em nenhum momento eu falei que era totalmente diferente do FC 24. Então, a galera também, mano, cria uma expectativa sempre que quando sai um jogo novo e também começa a criar teoria da conspiração. Isso aqui é excelente, né? Sobre a EA te pagou? Não, não me pagou. Eu só passei as novidades. É isso. Basicamente isso. E eu ainda falei naquele vídeo que eu achei realmente um jogo muito parecido com o FC 24, com pequenas melhorias, como eu tô falando nesse vídeo. O Ender que vai estar nesse novo jogo? Sim, né? Isso é uma questão básica que a EA sempre tá atualizando os elencos do futebol europeu, sempre bem atualizado. O Ender que já tá fazendo parte do Real Madrid agora. Então, quando lançar o jogo, o Ender que vai estar lá no Real Madrid, acredito eu, tá? Mas eu acho que sim, é uma coisa básica. Ainda mais o Ender que por ser uma das futuras estrelas do futebol, então tem tudo pra estar lá. Uma possibilidade desse modo 5 vs 5 chegar no UFC Mobile? Cara, boa pergunta, né? Então, esse evento que eu fui, ele era focado no UFC de console e PC, tá? Porém, tinha uma estandezinha de UFC Mobile lá. E eu fui falar com as pessoas que estavam lá e, olha que interessante, elas me passaram uma novidade do UFC Mobile e eu acredito que a comunidade vai gostar bastante eu curtir. Só que eu não tenho autorização pra falar. É isso. Então a gente tem que aguardar. Eu não sei se vai ter evento do UFC Mobile, se eu vou ser convidado esse ano ou não, mas quando eu souber de novidades e eu puder falar pra vocês, com certeza eu vou estar passando. Mas eu sei que tem uma novidade boa. Sobre o modo 5 vai assim chegar no UFC Mobile, não faço ideia, tá? Eu acredito que não. Achismo meu. Nosso amigo aqui tem duas perguntas, cara. Quantos gigas vai ser o novo UFC 25? O modo carreira de criar o seu próprio clube ainda tem como criar escudo, as camisas, etc? Bom, não faço ideia quantos gigas vai ser o novo jogo, mas os novos jogos são gigantes. Então, provavelmente vai ser na mesma pegada do UFC 24, acho que é 100 gigas. Sei lá, eu sei que é gigantesco, nem sei quantos gigas, 50. Sei lá, eu sei que é gigante e vai continuar na mesma pegada. Sobre o modo carreira, também não passaram sobre isso, mas eu acredito que eles não tenham tirado essa função que tinha no UFC 24. Eu acredito que isso vai continuar no UFC 25. Mais uma vez, achismo meu. Outro comentário que eu recebi demais. Isso aqui é maravilhoso, mano. Eu não vi você jogar, seu mentiroso. Cara, simplesmente eu fiz um vídeo assim como eu tô fazendo hoje aqui pra vocês, né? Sem mostrar gameplay, sem mostrar eu jogando, porque eu não tenho autorização pra isso. Só pra vocês entenderem como funciona. Quando a gente vai num evento desse, a gente assina um contrato, né? E lá nesse contrato tem tudo que a gente tem que obedecer. E simplesmente tá escrito lá que eu não posso divulgar a gameplay, eu não posso fazer um vídeo mostrando a gameplay. Eu poderia falar sobre as novidades e falar o que eu achei, mas não posso mostrar. E também seria uma falta de respeito absurda minha. Imagina, convidado pra um evento, tô lá cobrindo as novidades e eu não posso mostrar, eu pego e faço um vídeo mostrando a gameplay. Cara, primeiro, eu estaria quebrando um contrato, né? Poderia ser processado. Segundo, falta de respeito absurda, né? Isso não se faz, mano. Tu dá o teu nome, tu dá a tua palavra, tu tá respeitando ali, os caras pediram que você não divulgue gameplay. Então, por isso que eu fiz aquele vídeo, esse que eu tô fazendo também, não tem imagem de eu jogando. Porque eu não posso, a gente tem que respeitar as datas, a gente tem que respeitar tudo, tá? A gente assina lá, a gente bota o nosso nome, é um contrato que eles mandam, a gente assina e a gente tem que respeitar. E é isso. Quando a gente tiver a oportunidade de gravar e eu puder soltar gameplay, eu vou fazer isso pra vocês, tá? E se alguém fez isso, se alguém soltou gameplay, mano, pô, é absurdo, né? É uma falta de respeito com todo mundo, com a empresa, com os criadores de conteúdo, com o geral. Então é isso. Comentário do nosso amigo Caio aqui, cara, coisa nova. Colocaram algo tipo Fifa Street, mudou o nome, adivinha? Novidade. Mesmo assim, irei comprar para ver se vale ou não. É uma pegada bem diferente do Fifa Street, tá? Apesar de ter o conceito de campo reduzido. Eu acho que por isso que a galera pensou, vai ser igual ao modo volta. É o Fifa Street, não, cara. Não é. Tá mais pra Kings League. E aí, o que muda muito do Fifa Street e do modo volta pro Rush? É a gameplay. e o jeito de jogar ali que você controla só um jogador, tá? É a gameplay. A gameplay é exatamente igual do 11 contra 11. Então, ele não tem uma pegada Fifa Street, ele não tem uma pegada volta. E ele tá dentro de todos os modos. De fato, é uma novidade. Talvez é uma novidade que a galera não tava esperando ou nem faz tanto questão de ter no jogo. Mas é. Agora sim, mesmo assim, irei comprar pra ver se vale ou não. Aí, o que eu recomendo pra galera que não tá afim de comprar, queria experimentar o jogo? Mano, dá uma olhadinha pra assinar a EA Play. Se você assina a EA Play, eu não sei o valor agora de cabeça, mas eu acho que tem uma assinatura mensal que não é tão alta, tá? Posso estar falando besteira, mas eu acho que não é tão alta. E o que eles fazem? A EA sempre solta lá o jogo novo, UFC 25 no caso, vai ser isso também, pra você testar o jogo. Então, você pode testar por 10 horas ou 7 horas, não me lembro ao certo. E aí, cara, é muito mais fácil você pagar uma assinatura por um mês, né? Com valor muito mais baixo de um jogo, dá uma testada. Se você curtir, você compra. Se você achar que não é pra você, você não compra. Então, eu sempre falo, tenta achar uma maneira de testar o jogo se você não tá afim de comprar de fato. Tem gente que não quer comprar ou quer testar. Então, acho que seria um jeito melhor aí de você não sair comprando sem ter certeza, tá? Outra coisa é, se você também tá meio em cima do muro, às vezes vale a pena esperar a promoção. Se eu não me engano, no UFC 24, o UFC 24 lançou em setembro, eu acho que, mano, não sei se foi Natal e já tinha promoção no jogo. Então, cara, de setembro pra dezembro é muito pouco tempo, né? Às vezes vale mais a pena esperar um pouquinho pra ver se vai sair uma promoção. Aí, se tiver num preço mais confortável pra você e se você quiser comprar, talvez aí valha a pena. E o modo carreira de jogador? Não falou nada. Bom, a única coisa que eu falei do modo carreira de jogador foi que a gente vai ter histórias diferentes pro nosso personagem. Não sei como isso vai estar no jogo porque eu não vi nenhuma imagem sobre. Só vi comentários, tá? E trouxe pra vocês. Claro que a gente pode criar uma promessa, que a gente pode criar um jogador que meio que flopou, tá ligado? Imagina, sei lá, vamos pensar num jogador da vida real aqui. Um pato da vida, Alexandre Prato. Pô, começou destruindo. Prato é ótimo, né? Alexandre Prato. Começou destruindo e depois ele caiu, cara, e nunca mais foi o que todo mundo esperava que ele ia ser. Então, você vai ter histórias diferentes pro seu modo carreira de jogador. Não sei como vai ser isso, tá? Tô ansioso, vai testar. Vários upgrades, mas a questão principal, melhorar os servidores, nada disso foi falado. O FC24 tem muitos problemas de conexão relacionados a isso. Aqui é um fator curioso. Lá eu não vi ninguém reclamando dos servidores. Eu vi muita gente reclamando de algumas coisas e dando sugestão pra EA. Mas, pagou minha luz lá atrás, mas seguimos. Mas falando sobre servidores, não vi ninguém reclamando. E olha só, eu moro aqui no Canadá e eu quase nunca tive problemas com servidores. Assim, eu botar aqui 98% das vezes que eu jogo ou tô gravando eu não tive problema com servidor. Então, cara, talvez seja a área que você mora, talvez realmente os servidores pro Brasil não estejam bons. Eu não sei falar. Aqui no Canadá, onde eu moro, eu quase nunca tenho problema. Eu tive problemas assim que não foram tão grandes, mas eu senti... Cara, poucas vezes. Eu acho que eu lembro da minha memória agora duas vezes que eu tava gravando o draft e senti a gameplay que não tava respondendo tão rápido, tá? Eu fazia o passe e eu sentia que demorava e tinha um delayzinho ali, tá? Mas tirando essas duas, três vezes que eu lembro na minha cabeça, duas assim de fato, eu nunca tive problemas com servidores aqui no Canadá. Mas realmente, talvez você esteja certo, mas não vi ninguém nem a própria EA falando sobre isso. Então, acho que a gente não vai ter mudanças. Acho. do modo carreira treinador vai ter? E a loja vai ter? Cara, icon de carreira treinador, eles focaram que você vai poder jogar. Eu não tenho agora na minha cabeça, eu não lembro se eles falaram se você vai poder pegar um icon e treinar também, mas eu acredito que sim. E aí você aposenta, dá pra virar treinador, né? Eu acredito. Achismo meu. Acho que vai dar pra ser um icon treinador. Essa pergunta da loja eu realmente não entendi. Loja vai ter? Do que? Dentro do modo carreira? Tipo o que a gente já tem hoje em dia? Não sei. Eu acredito que eles não vão mexer muita coisa nisso. Tipo aquela loja que você compra, comprar um apartamento, essas coisas assim, ou outro tipo de loja? Não entendi essa pergunta. Lucas, fala sobre as novidades que terão para a antiga geração, por favor. Eu acredito que todas as novidades que a gente tem no FC25 pra nova geração a gente vai ter pra antiga geração. Acredito, tá? Tirando ali a questão da ray tracing, gráfico, que já é assim atualmente, né? O gráfico é um pouquinho pior na geração antiga. Aqui são aqueles cabelos que tem os gráficos melhores também, não tem na geração antiga. Mas eu acho que a gente vai ter todos os modos de jogos e todas as novidades apresentadas por eles. Mais uma vez, tirando a questão gráfica, eu acho que vão estar na geração antiga. Legal, mas as mudanças na gameplay, foi o que eu falei nesse vídeo, já falei no vídeo passado. Pouquíssimas mudanças pelo que eu testei até o momento, pequenas melhorias. São polimentos, mas é praticamente o FC24. Então, tomem nota disso. E foi esse o vídeo aí respondendo comentários. Quando eu tiver a oportunidade de testar, se eu tiver, mais uma vez, que eu não sei se eles vão me dar essa oportunidade de testar o jogo antes do lançamento e a gente faz outro vídeo respondendo perguntas e comentários, porque daí a gente vai ter outras dúvidas, né? É isso, rapaziada. Espero que tenha ficado mais claro pra vocês aí e tamo junto. Até o próximo vídeo.